Assim vive nas fazendas o vaqueiro do sertão Cumprindo os ensinamentos que lhe dirige o patrão Faço seco na baiada, prendo as vacas, tem com touro Piro leite pra coalhada, faço guio, guardo soro Piro leite pra coalhada, faço guio, guardo soro Faço exame na boiada, solta a vaca, faz o touro O vaqueiro quer vaqueiro, cabra marca do sertão Pense pó da capoeira e não respeita barbatão Tanto pega rei no mato, como puxa de morão Levanta meu alazão, usa meu capéu de couro Pular da sua frente, sem cair, é desaforo Faço seco na baiada, prendo as vacas, tem com touro Piro leite pra coalhada, faço guio, guardo soro Piro leite pra coalhada, faço guio, guardo soro Faço exame na boiada, solta a vaca, faz o touro O forró daí pro junto, que é panela de pressão Cozinha carne viva, só esquenta o coração Muita dama pra vaqueiro, de perneiro e de jibão Com palhado no salão, sem falta de decoro É uma hora de puxixo, quatro, cinco de namoro Faço seco na boiada, prendo as vacas, tem com touro Piro leite pra coalhada, faço guio, guardo soro Piro leite pra coalhada, faço guio, guardo soro Faço exame na boiada, solta a vaca, faz o touro O forró daí pro junto, que é panela de pressão Cozinha carne viva, só esquenta o coração Muita dama pra vaqueiro, de perneiro e de jibão Com palhado no salão, sem falta de decoro É uma hora de puxixo, quatro, cinco de namoro Faço seco na boiada, prendo as vacas, tem com touro Piro leite pra coalhada, faço guio, guardo soro Piro leite pra coalhada, faço guio, guardo soro Faço exame na boiada, solta a vaca, faz o touro Pois se o cantor das mensagens sertaneiras Voz da seca e a vez do sertão Mas o poeta pela sensibilidade Canta a falta e a saudade do grande rei do baião Mas o poeta pela sensibilidade Canta a falta e a saudade do grande rei do baião Manda carulha, não fulora na seca Do juazeiro, resta sombra nos currais Tudo é mais triste, depois que o lua partiu Sabia, eu tô viciro, não vem cá nem canta mais Tudo é mais triste, depois que o lua partiu Sabia, eu tô viciro, não vem cá nem canta mais Do pé de serra, nem mais canta a asa branca Só laço um preto magoado em sua dor Quieto o baião, tendo seu trono vazio Esperando ano desafio, o difícil sucessor É do baião, tendo seu trono vazio Esperando ano desafio, o difícil sucessor Oh Gonzagão, partiste mais teu nome É desafio até pra milênio inteiro Fica no povo teu acervo musical Patrimônio cultural do Nordeste Brasileiro Fica no povo teu acervo musical Patrimônio cultural do Nordeste Brasileiro Essa é a nossa homenagem Patrimônio cultural do Nordeste Brasileiro Na Constituição do Mundo O princípio da criação O homem veio do barro, se não falha a tradição A mulher de uma costela, oh divina inspiração Assim começou no mundo, a primeira geração A mulher se impondo logo, com sedução e sorriso Causa o primeiro pecado, mas se não fosse preciso Para que uma serpente no jardim do paraíso Para apontar defeito, talvez não falte motivo Mas eu que vejo a mulher pelo lado positivo Por ela é que eu vim ao mundo, por ela no mundo eu vivo Se é criança é só ternura, toda inocência e pureza No vigor da juventude, graça e humana beleza Na velhice impõe respeito, símbolo real da nobreza Como a esposa dedicada, é do lar o maior bem Se mãe quase sempre é santa, tão belas virtudes tem Que o próprio Deus ainda ao mundo quis ser seu filho também É a mulher por natureza, sempre eterna, mega ou bela E o homem é por instinto, apaixonado por ela Em cem coisas que ele faz, noventa é pensando nela Valendo bem mais ainda, aquela que amar souber Eu transformado em cem homens, seria um gênio qualquer Daria o noventa e nove, num pedaço de mulher Eu transformado em cem homens, seria um gênio qualquer Daria o noventa e nove, num pedaço de mulher Pois foste tu, casarão, de imponência e prazer Foste trunfo respeitado, por mesmo sonho dourado Se hoje pertence ao passado, o que é que eu posso fazer Onde vi tanta poesia, exaltação, euforia Se eu pudesse, queria preparar teu renascer Ainda reina esperança, mas o tempo impôs mudança Deixando a doce lembrança do que foi um bem querer Lembrei nossa mocidade, nossa aprecia e amizade Provocou tanta saudade, que eu não pude esconder Vim pra rever teus forrais, teus alpendres, teus quintais Isso machuca demais, mas recordar é viver E recordar é viver, e viver Fui até onde nasci, quase chorei de emoção Vim muita casa caída, a madeira apodrecida Do berço onde eu tive vida, só resta poeira e torrão A vila em grande abandono, se acabou reino abitrondo E o seu primeiro dono, já transformou-se em carvão Armazém de seriás, também não existe mais E dos antigos currais, restou um velho morão Mercéaria arrojada, hoje é de porta fechada Breve o cupim faz morada, de prateleira e balcão Para lá não volto mais, pra não magoar meus pais E tempo ruim é que traz, tristeza e desolação Em relação ao passado, meu torrão está acabado Por isso estou conformado, em viver na separação Um passeio nas alagoas Matar minha ansiedade Palmeira eu cheguei, vim também te visitar Envolvido em teu calor, te conhecer, te abraçar Depois levar frutos da nova amizade Vim ver de perto um pouco de tua história Vim contemplar teus heróis e sua glória E a memória do que prego liberar Cantar a beleza dos reis canaviais Gogó da ema, tuas praias colossais Teus marechais e tua sociedade Do teu fogório que nos cedos em conquista Vem vaquejada, vaqueiro, cavalo e pista Do teu artista, cojei a fraternidade Andar um pouco pelo solo alagoano Trazer lembrança do povo pernambucano Eu e meu mano queremos levar saudade Andar um pouco pelo solo alagoano Trazer lembrança do povo pernambucano Eu e meu mano vamos partir com saudade Vim visitar velhos pastos Prados, pagodes e danças Por viver tão separado E pela saudade apertado Vim reviver meu passado Que de lembrar não me cansa Antes de envelhecer Novamente eu vim rever Amigos que dão prazer E que não me saem da lembrança Vejo a mocidade passando Só a saudade ficando Só no que passou pensando Ai minha alma balança Sei que muito tempo faz Porém recordo demais Ali vovô foi rapaz Onde papai foi criança Sei que muito tempo faz Porém recordo demais Onde papai foi rapaz Mamãe também foi criança Mulher não abuses tanto Do teu direito de errar Amei, amei, eu te amei Mais do que eu devia amar E todo amor que eu lhe dei Você ousou desprezar Se você por algum tempo Foi minha felicidade Depois foi a minha dúvida Mais tarde a minha saudade Seu amor uma mentira Eu jurava ser verdade Seu amor uma mentira Eu jurava ser verdade Antes de ser meu desgosto Você foi minha alegria Antes de ficar sabendo De coisas que não sabia Eu fiz tudo por você Nada você merecia Eu fiz tudo por você Nada você merecia Amei, amei, eu te amei Mais do que eu devia amar E todo amor que eu lhe dei Você ousou desprezar Sinto, mas não vou chorar A perda do seu carinho Que para quem não costuma Tocar a vida sozinho Quando um amor vai embora Um outro está a caminho Quando um amor vai embora Um outro está a caminho Você foi da minha vida A mais bonita ilusão Hoje apenas você é Da árvore do meu coração A folha seca é caída Que o vento açoita no chão A folha seca é caída Que o vento açoita no chão Que o vento açoita no chão Tudo o tempo transforma Com tanta facilidade Andei pela estrada da vida Acidentada e cumprida Para uns ver de florida Queiro de prosperidade Cantei e alegrei corações Em algumas regiões Também senti emoções E um gostinho de mocidade Deixei pra trás meu sonho dourado A relva, a campina, o prado Tem traços em meu passado E alguma felicidade Passei a andar mais lentamente Que o tempo que embala a gente É o mesmo que de repente Apresenta austeridade Notei que os meus dias vão fugindo Fica um sentimento lindo Pois o mal que estou sentindo Não tem mais jeito É saudade E o que vai me consumindo São pancadas da saudade Da saudade Vou passando pela vida Sem dela nada entender Não deu tempo nem pensar Fará nem também beber Só deu tempo a trabalhar Cansar e envelhecer Não deu tempo ver, minha amada Não deu tempo e vaquejada Já fiz muito e não fiz nada Fica tudo por fazer Não deu tempo ver, mocidade Já vou vivendo a metade Quem só viveu de saudade Não soube o que foi viver Quem não farrou nem bebeu Não amou e nem sofreu Pode dizer que viveu Sem o mundo conhecer A vida é mera ilusão Só taça de provação Quanto sofre o coração Que só vive sem prazer Quanto sofre o coração Que só vive sem prazer Oh, minha vila Adeus É um dever me expressar Preciso partir porque Tenho razões de o fazer Não posso é te convencer Então não vou te explicar É triste toda partida Oh, Maria concebida O que foi belo na vida Fazer um dia voltar Teus filhos te abandonando Teus troncos velhos murchando As tradições se acabando Ó, quanto dói relembrar Por mais distante que eu esteja Na vida em qualquer peleja A minha alma deseja Mais outra vez te abraçar Deixei a réu banho prado Deixei meu curral amado E a pista de açoito argado Só não deixei de te amar Não deixarei de te amar Meu Deus, outra vez a seca Humilhando o ser mais forte Travam a luta pesada Vivente a cruz e a espada E a mão sempre estirada A palmatória da sorte Sofre pelos animais E por solidão dos currais Solta boi os desiguais Desvirtuando o esporte Da jurema persistente Entrançada e resistente O chão duro seco e quente Provocou a sua morte O homem reza ajoelhado E se culpa de algum pecado O que foi predeterminado Não há destino que corte Ou descuido ou negligência Ou faltar inteligência Vive em constante emergência Assim é meu norte Assim é meu norte Marieta mulata Sabia ler Queria aprender Eu fui ensinar Ninguém imagina o trabalho Me deu a mulata Aprendeu só a sua letra Que quere oró Beijo do jor Nem a nada Eu vou que eu e quinha ganhar Que quere oró Beijo do jor Nem a nada Eu vou que eu e quinha ganhar Mas a Marieta mulata Formosa E curva idosa Logo ao sol letra Pra gostar mulata Tão desinibida Já muito sabida Só quer me ensinar Que quere oró Beijo do jor Nem a nada Eu vou que eu e quinha ganhar Que quere oró Beijo do jor Nem a nada Eu vou que eu e quinha ganhar Só isso a mulata Só isso a mulata Aprenda de cor Não conhece o ó Não sabe doar Mas esse seu brilho Mas esse seu brilho Dá raiva Já chega E a vida da negra É a sua letra É quere oró Beijo do jor Nem a nada Eu vou que eu e quinha ganhar É quere oró Beijo do jor Nem a nada Eu vou que eu e quinha ganhar Só isso a mulata Aprenda de cor Não conhece o ó Não sabe doar Mas esse seu brilho Dá raiva Já chega E a vida da negra É a sua letra É quere oró Beijo do jor Nem a nada Eu vou que eu e quinha ganhar É quere oró Beijo do jor Nem a nada Eu vou que eu e quinha ganhar O Pará Traíso das flores Cheio de fascinação Neste teu rostinho pequeno Neste teu olhar moreno Tem faíscas de veneno E micróbios de paixão Olhar matreiro De sorriso traiçoeiro Desses queimões da vaqueiro Nas festas de apartação Linda estatura Tem beleza e tem doçura O tipo da criatura Que machuca coração Guarde o segredo Quando romance é o enredo Muito embora eu tenha medo De ser minha perdição Está tudo errado Terminei apaixonado Ô pedaço de pecado Gerador de tentação Está tudo errado Terminei apaixonado Ô pedaço de pecado Meio mundo de tentação Tentação O homem rude Não tem vaidade É sem maldade Sua vontade é ser tropeiro E o folclore é seu esporte Festas do norte Sua grande sorte Ser boiadeiro Não pode ser Homem letrado Nem magistrado Advogado Ou engenheiro Foi à escola Não teve planos Tem dez enganos Estudou dez anos E só é vaqueiro Só sabe bem Veste de bom Canta rojão Ser lampião Rei cangaceiro Quando envelhece Lembra o passado Chora cansado E quanto é pesado O seu madeiro Quanto é pesado O meu madeiro Me perguntaram Se ainda canto Como cantava outrora Não existe tanta alegria São canções sem melodia E versos sem poesia Os versos que canto agora Já não há tanta abrangência Ritmo, roteiro, cadência Eco, beleza e essência Falta até mesmo sonora O duelo dentro do peito A cantiga, o gesto, o jeito A estima e o autoconceito Quase tudo foi embora Não se objetiva a vontade Me falta virilidade E um mantal de saudade É o que mais me devora É a aura que se rebenta E a alma que se lamenta Porque depois dos sessenta O homem não canta Chora Porque depois dos setenta O homem não canta Chora Não faça alguém chorar Não queira dor causar Quem é sustentador Não é saber amar Ter sempre amor Pra dar Pra receber amor Onde há felicidade Não vai mágoa nem rancor Sempre um gesto de bondade Tentarei por onde for Trata com fraternidade É dever e não favor Não faça alguém chorar Não queira dor causar Quem é sustentador Bom é saber amar Ter sempre amor Pra dar Pra receber amor No avoredo dos caminhos Tem planta de toda cor Entre a feia e a bonita Qualquer pode ter valor Mesmo aqui nos postos Pintas vezes bota flor Não faça alguém chorar Não queira dor causar Quem é sustentador Bom é saber amar Ter sempre amor Pra dar Pra receber amor Cada qual pelo que faz De alguém é merecedor Eu que sou no mar da vida Veterano e extremador Só aproveito Em contrário Amanhã vem a favor Não faça alguém chorar Não queira dor causar Quem é sustentador Bom é saber amar Ter sempre amor Pra dar Pra receber amor Cada qual pelo que faz De alguém é merecedor Eu que sou no mar da vida Veterano e extremador Só aproveito Hoje em contrário Amanhã vem a favor Não faça alguém chorar Não queira dor causar Quem é sustentador Bom é saber amar Ter sempre amor Pra dar Pra receber amor Ter sempre amor Já faz tempo não te ver Dá notícias por favor Manda ao menos um recado Manda carta Manda flor Se não há de procurar Irei sei de aonde for E não pode no meu peito Falta paz Sobrando amor Onde estás? Aonde andas? Eu preciso de saber Se você aqui não vem Eu vou lá para te ver Se não morro de saudade É saudade de você É saudade É saudade É saudade É saudade de você É saudade É saudade É saudade É saudade de você Pra matar velha saudade Já vai muito Já vai muito eu te encontrei Tanto afeto Tanto abraço Tantos beijos que te dei Me ficou tanta saudade Me ficou tanta saudade Da saudade que matei De matar tanta saudade Com mais saudade voltei Vem depressa Volta logo Ou eu vou adoecer O doutor Diagnose Com certeza irá dizer Se morrer é de saudade É saudade É saudade É saudade É saudade É saudade É saudade De você É saudade É saudade É saudade É saudade de você Segura, menino Sorrasinho enjoado Que só coceiro E canto escondido Segura Pra matar velha saudade Já vai muito eu te encontrei Tanto afeto Tanto abraço Tantos beijos que te dei Me ficou tanta saudade Da saudade que matei De matar tanta saudade Com mais saudade voltei Vem depressa Volta logo Ou eu vou adoecer O doutor Diagnose Com certeza irá dizer Se morrer é de saudade É saudade De você É saudade É saudade É saudade É saudade De você É saudade É saudade É saudade De você É saudade 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 Inspiração faz a minha alegria Eu levo o meu dia a dia Tendo Deus pra me ajudar Vindo saúde se consegue tudo mais Quem alcança amor e paz Tem o que comemorar Quero amor, quero paz, eu quero amar Quero amar, quero paz, eu quero amor Quero amor, quero paz, eu quero amar Quero amar, quero paz, eu quero amor Eu quero sempre ser garotas ao meu lado Para amar, pra ser amado, livre como um beija-flor Mulher eu quero, não bastante seja bela Mas esquecer é sempre a média pra me amar por onde eu for Quero amor, quero paz, eu quero amar Quero amar, quero paz, eu quero amor Quero amor, quero paz, eu quero amar Quero amar, quero paz, eu quero amor Regora, menino Corrazinho saliente de saber e finir Corrazinho boca de grão Eu quero sempre ter garotas ao meu lado Para amar, pra ser amado, livre como um beija-flor Mulher eu quero, não bastante seja bela Mas esquecer é sempre a média pra me amar por onde eu for Quero amor, quero paz, eu quero amar Quero amar, quero paz, eu quero amor Quero amor, quero paz, eu quero amar Quero amar, quero paz, eu quero amor Amém. 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 O danado do meu coração, só me coloco em ruto de cruzeiro Tô assumindo a minha rendição, esta pressão eu não suporto mais Pensamento declarando guerra, o sentimento procurando paz Tô assumindo a minha rendição, esta pressão eu não suporto mais Pensamento declarando guerra, o sentimento procurando paz Só quero agora tentar novamente, ganhar espaço no seu coração Que bom seria que outra vez você, acreditasse na minha paixão Porque assim eu não sofria tanto, que a dor do peito quando a gente rói É a malvada dor de curto ver, que não se sabe onde é que dói Porque assim eu não sofria tanto, que a dor do peito quando a gente rói É a malvada dor de curto ver, que não se sabe onde é que dói Só quero agora tentar novamente, ganhar espaço no seu coração Que bom seria que outra vez você, acreditasse na minha paixão Porque assim eu não sofria tanto, que a dor do peito quando a gente rói É a malvada dor de curto ver, que não se sabe onde é que dói Porque assim eu não sofria tanto, que a dor do peito quando a gente rói É a malvada dor de curto ver, que não se sabe onde é que dói É a malvada dor de curto ver, que não se sabe onde é que dói É a malvada dor de curto ver, que não se sabe onde é que dói Nessa, quem bati no beijo de tabela e com efeito Deixo o poeta sem jeito, louquinho de paixão Nos erros de um patativo, a sabedoria é viva E você é masculina oz do foto, sua saúde, seu paixão O voto de Luiz Gonzaga, quem o Brasil consaga Nome que jamais se apaga, arroz da profissão Depois temos Vila Nova, com bloco que se renova Elba, Ramalho, outra prova, quanto vale a região De salva se reveste, do Cariri ao Agre Com cheiro de nordeste e gosto de serrão Cheiro de sertão É o meu sertão É o meu sertão de Gonzagao e Lampião O meu sertão é o meu sertão É o meu sertão de Gonzagao e Lampião